Fábio Mix CDs, o seu canal no YouTube do piloto da nave Didio Boy, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, Didio Boy Bora começar! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha, já, já, vai É Santa Bárbara! Tudo que ele toca, vira moda, no rumizão esse garoto é foda O DJ está lendo parar, 3, 2, 3, 2, 1, já! Vem, vem, tá lendo! O som de todos os tempos E joga, 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 joga! Joga a mão pra cima, passou o que me dá um grito! Para, 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 para! Fábio Mix CDs do Pará É a grife das aparelhagens! Didio Pra quem tá apaixonado aí! Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Aqui no lendário E aí, Batinão! E me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Estou chorando por ti E a nossa história! A nossa história de amor Pode ter um fim Valendo! Um fim! Todos os tempos, todos os vídeos, para todos os gostos É lendário! Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos de ser Mas, Didio Tão leite de amor E você! Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dói demais Eu nunca pensei Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento de mim E as mulheres lindas As mulheres sinceras de Santa Bárbara Vão cantar pra mim X! X! Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Vá! Vão cantar pra mim Vireme quando não merecer Hoje sonhei Você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até ver Para o William Mees! Todos os dias se passam E a solidão E aí, sem compraduções! Já não estou com você Isso faz doer Nem imaginou Vem ser Não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor Diz que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde amor Não nega pra você, vai negar pro nosso amor Não valeu pra você, não nega pra nós dois e nem tenta me iludir e enganar E eu? Eu vi no seu olho É o garoto de idioma Enquanto te amava, delirava, percebi que amava Mas a melhor forma de curar, dizer adeus Vou morrer chamando teu nome, vou morrer tentando apagar Teu nome do meu coração Olha a talagada, vai! O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Didio Vem! Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem tipo de meu bem Se você... Se você voltar Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer Toca Didio! Toca Didio! Rupi! E aí meu grande parceiro Macarrão Um abraço pra você Macarrão! O Edmão França O Breno Teixeira também aqui ao lado Raul e Subano Flávia Formigosa Ludo da Cris Chapéu do Didio Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Novo Rubinho Ainda ontem insisti em te ligar Você sabe? Não sei por que não atender Iludidio Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não diz esse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração É quem diz não eu Virou ilusão É uma viagem, Japa! Ele dá valor, garoto! Um abraço do garoto Didio Tudo que ele toca Vira moda Você lembra, meu amor? Você lembra? Eu sempre relembro Novo Rubinho Os dias felizes Que a gente passou juntinho Que passamos juntos Guadeiro Detrão Lido Bal Rainha da Capa Aluga Sub-Lisca Rubi O tempo passou Mas não conseguiu apagar O nosso amor, né? O nosso amor, né? O nosso amor, né? O nosso amor, né? Você está gravado em mim E aí, Júlio da Vale? Eu te esqueci Sempre, 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 sempre Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar A batida É amor, né? Isso é amor demais Amor pra recordar Pra recordar Recordar Didio Boy Sim ou não, não ou sei Disse a mim Não Viaja Não me ligue mais É o garoto Didio Me deixa que a dor vai passar Tudo passa, viu? E o meu amor por você acabar Tudo passa, mas estamos aqui O primeiro Rubi Foi bom Tudo que passou Olha o Rômulo Ribeiro Tá na área E aí, Rômulo Lote Um abraço a você, mano Mas fico aqui pensando em nós dois E aqueles momentos E nos momentos Gado Robinsaldi de Mosqueiro Ao som Do movimento Do DJ Juninho Consagrado Dale, 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 dale Grau, grau, grau Grau, grau Vai, 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 vai E toca Didio Boy E toca Didio Boy E toca Didio Boy Toca, toca, toca E aí, Jandro Ele é a Franciele Tudo style Dale, dale, Didio Vem amor Vem, vem a noite especial Que eu te dou Eu fiz só pra você O Júlio Faria Subi, calçalde O som que faz as vidas Na prefeitura A lua E as estrelas Vem uma águia Sobrevoando no ar Era o paquete de fogo E os meus olhos Assim ganham O Solinho Boa, Leandrela A Mayla também Do pau de ar O Sabiá Tá aqui no Rumi 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 E aí a Dedo Todo mundo falou Didio Boy Que o nosso amor Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu tiramos até o fim dos tempos Tá ali na palmilha Na palmilha E joga a buzinha Joga a buzinha Tchá 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 Quando eu te vejo bate forte arrepia o meu coração Puro desejo O teu corpo O teu cheiro A briga E eu E eu E eu E eu também Também me sinto assim Quando está E o Paulinho do Passagem Bora lá o Paulinho E uma espaçonave Onde nada Nem ninguém É o garoto Didio E eu te quero desse jeito Que eu gosto Seu corpo é um portar Viaja, bebê Onde viajo Através das estrelas Contigo eu passo o mar Amor eu sou tudo que você quiser Sou criança Eu sou tua mulher Só me prometa que vamos fazer amor Assim, 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 assim Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi E de jardela de cor assim Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Didio Boy É o som O som De todos os tempos Toca agora sim, Didio Didio Boy É todos os tempos, papai É o garoto Didio Eu conheci na Espanha Na Copa do Mundo Rubi Rubi Uma espanhola Que não esqueço um segundo Olha o Fabrício O Pinheiro já tá na área Olhei pra ela e sorri Ela me olhou e sorriu E disse que também ia torcer pro E o gênero de Fabrício Do Rubi Light Olha o Fabrício Em meio a tantas pessoas No estádio lotado Poderoso Rubi Eu fui ficando por ela Tão apaixonado E enquanto o Zico fez um gol Jota Sonha Maria Valeu É a nossa seleção Rubi Ela também goleou O meu coração E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu E a Nenê e a equipe vôlei do Lidário Por aqui também E aí, Gabi Fora a rainha da capa E embora O aniversário da Avenida do Sul Gooo Chorando E Brasalho e Josué também Bora, Brasalho Tão distante aquele amor Fui deixou Família pega fuga Anderson Beto Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia volto a Espanha Pra rever meu bem Todo amor que eu tinha na vida Eu te dei Parece até sete, lendário E até meu modo de vida Eu morro de vida Jogo no Rubi É patroa lá também Alô, rei dos paletes Você está no Rubi E me sumir aos pouquinhos Do meu maior sonho E acontece Mas acontece que um outro Alguém eu achei Hoje é aniversário do grande amigo Marcelo também Parabéns, Marcelo Que me respeite e me ama Como eu sempre quis E posso até lhe dizer Que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Vai, vai Vai, vai Vai, vai Adeus, adeus Meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus Meu antigo amor Eu consegui te esquecer E aí, Jojo, Wilson Adeus, adeus Marziel E aí, do Rocha Gás Aqui no Rubi Não preciso mais de você Adeus, adeus Meu antigo amor Eu consegui te esquecer O som de todos os tempos Tá ligado, tá ligado Meu olhar distante Sou passar o errante Sigo a te buscar Poderoso Rubi Numa ânsia louca Aquele beijo Te beijar Tua boca Outra vez Redmond de Alex Zurique Da Suíça Vamos, Alex Eu me peguei em vão Me acostumar Viver sem Os lendários da ilha Lá de Mosqueiro Beijão pra você Me ama, me ama Beijo e até me engana Se rosca em meus braços Me matar de amor Me matar de amor Me ama, me ama 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 E aí, Darlan Bloco do Alho Tamo chegando Tô cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Olha o meu grande parceiro Elvis do Detran Alô Elvis Tamo junto, meu irmão Ai, como eu queria ter o amor de um belo Que prazer ter você aqui no Rubi Elvis Dá, a volta ao mundo com ele 80 dias o mar Dá-lhe DJ Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá, a volta ao mundo com ele 80 dias o mar Volta, 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 volta Detona DJ Boy O DJ Style Aquele casal que briga direto Só em filme Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer a pena Receba Flávia e Raul A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todinho seu A gente dá certo na cama A gente se ama E a top service da Natura E as primulidas, valeu! Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim O DJ Style Olhe pra os nossos filhos Vão ficar chorando O nosso amor Estão limpo E o Estrunda Curtindo de Jowboy Valeu, Estrunda Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra Que fez acabar Bandeira branca Deu bem o palco Ainda é tempo, né? Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra E aí, Brasário Josué! Bandeira branca E o Coiote da GDU Sua esposa Lene Está aqui no lendário Traz um gin aí Traz mais uma cerveja E dois copos para mim E vou beber fingindo que ela Nosso amigo Jerônimo Já no circuito Alô, Jerônimo! Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar Eu tenho muito medo de chorar Você quer? Eu quero Um abraço aperta Um abraço Quero tanto um beijo Nasceu E o calor E o tal do mundo Do Ana Souza O Ingo e Arlen O Nico Curtindo do Rubim Quero Um amor Com ternura Quero muitos carinhos seus Toda sua doce Quer quem você quer? Quero você Para sempre Comigo, amor Pois você é a mais linda flor Quero ser seu divã Eu lhe darei Minha vida e o meu coração Adesão Raimundo do Socorro A sua identidade está aqui no Rubi Raimundo Socorro Barbosa da Silva Está aqui no Rubi Vem pra mim Vem pra mim E vamos viver juntos Um amor sem fim A vida sem você Meu bem É tão ruim Você é tudo aquilo que sonhei Só você O Júlio César O Júlio César Você é o Júlio César E você não sabe viver É dona DJ Boy E o macarrão pra dar Minha amiga Bora macarrão Cadê a música? Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Olha o giro Joga a bolsinha Joga a bolsinha Joga a bolsinha Tchã 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 Tá lindo Tá lindo Tá lindo Tchã Tchã É o Garoto Didio Vem, 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 vem Alô, Didio, o show vai começar Vamos ajustar E aí, Gustavo Hungria? Você vai se apaixonar Gostei dos S S, S, S e T Vamos ajustar os médios Os médios Parabéns pelo Como dança essa galera Quer sentir, né? Quer sentir você Enquanto a gente ajustava A galera mandava ver Dançando tecno a pega Não queriam nem saber Quando toca tecno a galera não quer parar É a onda do momento Enquanto a gente ajustava A galera mandava ver Dançando tecno a pega No tempo da nave do seu era assim Quando toca tecno a galera não quer parar É a onda do momento Enquanto a gente ajustava A galera dançava Era a tecno que rolava Tá chegando o rebelde A família Caixava Valeu A galera dançava Era a tecno que rolava Ninguém sozinho Dança 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 E o caqueado do lendário, o caqueado do lendário, o caqueado do lendário E vai do caqueado, e vai do caqueado, vai, vai, vai O som de todos os tempos Meu geral Giovanni, a daia de Mosqueiro também Olha a Thaia zoando a seu rubi, hoje é aniversário da Eveline do Suco Alô rainha, alô empresário Josué Quase não me convido, né Eveline? Esse som me faz sonhar Mas nesse som eu vou te convidar para dançar Olha a Mirce lá do lendário A Mirce Ladrini, alô Rafa, beijão pra você Esse som eu vou te convidar para dançar Vai meu garoto Didio, detona só as styles E o Valério do Ciclope Boy dá valor, garoto O aniversário do Bigode e os primotes também O som de todos os tempos Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo Colar a minha boca na tua e te namorar Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo Colar a minha boca na tua e te namorar Amor, vem cá, quero ficar com você A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer Amor, vem cá, quero ficar com você A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer Eu sei, tudo aconteceu por acaso Mas minha vida mudou quando eu te conheci Foi destino, amor, foi um mero engano Mas que falta é que estou hoje aqui Vem, 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 vem Amor, vem cá, quero ficar com você A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer Amor, vem cá, quero ficar com você Vem, 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 É, já tá ficando chato E o AD do Detran A injeção de saco, pois é Fabrício Vineiro Prepara que eu já tô me preparando E a equipe da Tura Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer se envolver Canta pro Dígio, vai! Canta pra mim! Preço, preço, preço É importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Família Marizade Vigia tá na área também! Deixa, já mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom Vai! E aquela ciumeta aí! E aí, bebê! Rupi! No comecinho ela entendia, né? No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E ela ficou na fita! E a gente foi se envolvendo Perdendo, perdendo o medo Dá-lhe, Dijoboy! Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do céu É uma ciumeira atrás da outra Que divide seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Que divide seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É ciume! Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi semelho E aí, Juju! Parabéns para o Júlio Motos! Tá no Bessoujo, valeu! Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentira Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Olha, Joselene! Seu esposo te ama, receba! Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando os dias e noites uma vida Tá lagada, vai! Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de... Meu pastor DJ bateu em 100 Vem o DJ Nandinho e o Bressão também Ali Bixi Mimos de Mosqueira Alô Carol Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Te desejar Ciane tá na área, né? Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Vai, meu garoto Didio É uma atrás da outra! E hoje é aniversário do Marcelo também Eu te amo Você foi só assim Eu me entreguei demais E eu estou registrando tudo! Não vivo de sonhos Tudo Não vivo de passado Você é tudo que eu preciso Quero tê-lo aqui perto Olha a Cris, a Mariana, o Lula, o Alexander No voo Daniel, o Ezequiel A Cristine, a Lulene Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Parabéns, o Vindote Olha, faça Os campeões de futebol Do Campeonato do Caixão Aqui no Ruby Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Eu posso crescer o mal que fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai, não Não vai embora Vai se arrepender Então Então Antes de ir Só não vale lembrar do ele Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir Saudade Da minha companhia Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir Saudade Da minha companhia Então Joguei As nossas fotos Na lixeira Pergunte-se Depois esvazem Pelo amor de Deus Cara Não tive coragem Tô vendo Tô evitando Os lugares Pra não te ver Tô evitando Os convites Pra beber Me dói falar Em beber Beber Era como eu Chamava você Meu coração Clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite Eu te ligar Não atenda Se acaso De madrugada Chegarão Volta pra mim Raquearão Raquearão Dizendo ainda Te amo É alguém que sabe Que eu te perdi Raquearão Um abraço Um abraço Se você não me disser A verdade Já em manutenção Não tem como Vem aí um novo visual Minha metade Dizio Se tem outro Em meu lugar Se você quer Colocar Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando que Só quero que você seja feliz E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Dizio É uma traça Outra lendária É o garoto Dizio Você é meu solo Você me seduz Você me aquece A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo Me fez esco-me a imagem do prazer Eu canto pra você Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Tudo Tudo aconteceu Hoje sou um só um sonho Hoje sou um só um Nos meus sonhos de amor E aí Me dei um só um sonho de amor Dizio Dizio Você é um só um sonho de amor Se você me sinto assim Você me sinto assim É a Rubi Você é um só um sonho de amor Você é um só um sonho de amor Você é um sonho de amor É todos os tempos Todos os íntimos E além dela E a Santa Bárbara Já já tem o show É da Botica Império Queiroz Jack Nach Diferente dos iguais É o garoto de Dio Naquele dia que me viu batendo Eu prometi pra você que voltaria Você foi, bebê Eu fui buscar meus sonhos No lugar e vou Já tinha decidido ficar rico Pra te envolver Resolvi trazer Todas as riquezas E colocar em você Pra te convencer Aprendi a falar I love you I love you Vou te Você Você é o meu Ouro negro Ao som dos marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado Não me falta nada Você é o meu Ouro negro Ao som dos marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado Não me falta nada É a Rubi É a Rubi É uma loucura se lembrar Ouvindo aquela música Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperto Tu sabe que eu sei que tu sabe Sei que você sabe Fingi que não sabe E o nosso amigo Jerônimo Tá na área E aí Jerônimo Vem de semana Chega a noite É um convite Toda a galera Se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas E o cabelo Faço o perfil Viu Gustavo Hungria Do Scott O super pop Tá tocando E a festa Tá lotada Vou te procurar Com você Vou dançar Quero voar O Choco E o seu grande amor Tá na área Vai E subiu Com o águia Vou voar E subiu Com o águia Vou voar E subiu Toca Didio Vai Vai meu garoto Didio Detona só as styles Paraensos Escutem Aqui Poderoso Rubi São as melhores Pra você Aqui no Leitário Entre nós Existe amor Que agora se perdeu Você me bagulou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui amor Nosso amigo Pabunha Dona Raquel Aqui no Rubi Talvez dizes que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que vou ficar E me deixou aqui No aniversário Da Brindos Sul E abraçaram Josué As bandas Do Rubi Da lagada Da Mith Lá aí Se não fosse Essa mulher Você estaria aqui Me manda Até o final Você Badeira Agora eu consigo Entender Se não me toca É porque não me quer Agora eu consigo Entender E aí a dedo Dentro Se não me sei que tem uma mulher Eu choro Você Eu choro Sentir Toca, toca, toca E aí Bagunçando Bagunçando tudo Caramelos Tá na área Também Só enfim E o Breno Teixeira Além de uma França Toda a galera Com a gente E aí Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Seu plano B Largue essa mulher Que eu faço de um jeito Que ela não sabe Largue essa mulher Prova o seu de rock Comigo Vem, fica comigo Seu plano B Largue essa mulher Que eu faço de um jeito Que ela não sabe E vai do sol E do sol E do sol E vai É o boi na parada E aí E aí E aí Minha mulher Tá me traindo Na festa Se divertindo E eu não faço nada É E aí Então jamei a polícia Pra fazer uma perícia A mulherada Em toda mulherada E ela Ela só dá Um Problema pra mim Então jura pra mim Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo Que sentado Melanda Lidiano Deposto zero grau de bosqueiro Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração Não quer ceder Contigo Eu fui feliz Que era a última vez Que tu perdoas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Rubi O som de todos os tempos Vai Lidiano Vai Lidiano Vai Lidiano Vale o Juninho e a pete do sabor da brasa Com a gente do Lidiano Valeu Um abraço Um abraço do garoto Poderoso Rubi Rubi O poderoso Rubi 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 O poderoso Rubi Rubi O poderoso E o Vitor Gabriel O Vitor O poderoso O poderoso Você é fome E aí meu prefeito O nome da emoção Nosso deputado Rodrigo Silva, o padrinho do Rumi Sempre, sempre Sempre Meu parceiro Valério do Ciclope Boy Bora Valério Boy Vai no caqueado! É dona DJ Boy É uma viagem Poderoso Rumi Eita meu Rubizu! Música E a quarta dança aparelhagem também! Então me penso no lendário Valério! Música 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 O som de todos os tempos Só você não entende Só você não entende O quanto eu te quero É o garoto de Dior Só você não entende A razão desse amor Novo Rubi Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz O que você quer? Eu só quero que você, meu bem Me corresponda nesse amor Eu vou amar Eu te amo Não tem motivos pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro Eu vou gritar Vou gritar Vou gritar Rupi Você tem algo especial Que me prende e me domina E só você Só você eu vou amar Só você eu vou amar Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Estou a lhe esperar Estou a lhe esperar Estou a lhe esperar Nunca pensei Espero que você decida E que volte logo E aí, meu espetacular E aí, Josi Dijos Pede o BOI Ou DJ Styling Fazendo seu coração Bater mais forte Quando você foi embora Os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo Pra mim Se você brigar novamente Vou embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser vou modificar Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo No meu carro fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar você me querendo Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo DJ Didioboy DJ Didioboy DJ Didioboy